Graça e paz, mães amadas, eu sou Daniela de Brasília, Distrito Federal, faço parte do Ministério Mães Unidas em Oração Internacional e os meus filhos e escolas adotadas por mim estão inscritos na nossa rede mundial de oração. Hoje eu quero compartilhar com vocês a nossa ênfase diária, que está baseada em Provérbios 14, versículo 1, que diz A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Hoje nós oramos por nós, mães, para que nós sejamos sábias na edificação de nossos lares. Oramos para que tenhamos a sabedoria divina para transformar as nossas casas em lares, onde é possível que as pessoas sintam a presença de Deus. Oremos Pai amado, te louvamos pelo teu infinito amor e cuidado. Somos gratas por essa palavra que tão amorosamente o Senhor nos deixou. Somos gratas pela responsabilidade que o Senhor confiou a nós e por sermos as pessoas que o Senhor escolheu dentro de nossas casas para torná-las ainda mais agradáveis para todos. Intercedemos nesse momento, Pai, para que cada uma de nós mães estejamos dispostas, não apenas a cumprir tarefas domésticas, profissionais, mas também a ensinar os nossos filhos o caminho da salvação, do amor, da integridade. Que o Senhor esteja com cada uma de nós, nos fortalecendo, nos ensinando diariamente a edificar os nossos lares com carinho, cuidado e muito amor e de acordo com os seus preceitos. Esta é a oração que faço, agradecida e em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Mães unidas em oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Que Deus te abençoe e te guarde. Mães unidas em oração, filhos protegidos.